E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Dead Space 3, continuando aí o nosso detonado. Agora é o vídeo número 6, então, let's go! Vamos que vamos aí pra mais uma aventura épica. Estou jogando esse jogo aqui em modo cooperativo com o meu amigo Daniel Marreiro. Mano, salve aí Daniel. Salve galera! Beleza? Vamos continuar aqui a nossa batalha, velho. Vamos que vamos, terra nova. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Deixa eu ver minha arma aqui, como é que tá? Situation. Ah, agora eu vou poder fazer aquele esquema lá de não... não tunar muita armadura, né? Pra poder montar aquela arma lá, mano. Fica aqui, né? É, é pra aí mesmo. É pra aí mesmo. Deixa eu baixar um pouco meu sono. Eu vou poder deixar o bagulho aqui nos esquema. Eu nem vou mexer na armadura agora, cara. Eu também vou dar... eu vou dar prioridade mais pra minhas armas, mano. Pessoal que tá acompanhando aí o detonado, não esqueçam de... qual que é o... Clicar no gostei. Qual que é o... o andar? Acho que é o 2, mano. O 2, né? Não esqueçam aí de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito na divulgação... Eu já falei, eu já falei pra isso. Do vídeo e do canal. Que que é? Você falou assim. Vocês que estão assistindo o vídeo... É, peraí, peraí, peraí. Não se esqueça de clicar no gostei. Ah, tá. Não, mas eu tava perguntando do andar, mano. Eu tô zoando, mano. Ah, tá. Ai, perdi. É, pra cá mesmo, meu jovem. Ué, andar 2? Estranho, rapaz. Copy, give. Ah, é aqui mesmo. É, cara, aqui mesmo. Recorder nao. Todas mãos estão em perigo para a deceleração. Ok, Edwards, na sua marca. Roger, Val. Você vai... Merinder... O brinche. Você tem, darling. Retro-thrusters engajados. Roger. Easy, não. Ah, vai ter o bagulho pra hackear, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Opa. Esquema ali da taxa de tiro. Opa, é nóis, hein, irmão. Deixa eu pegar esse fogo no chão aqui. O que é isso? Ah, tá. O texto log, né? Nossa, que brisa, hein? Não hackei não. Deixa eu hackei. Não, deixa eu hackei porque eu vou mostrar, né? Tá. Tô mostrando um texto aqui pra... pessoal. Hack. Aqui é o Neo, cara. Dá pra não queimar a mão aí, hein? Ah, ok. Já tô treinado, já, mano. Isaac, aqui. Parece que a nossa atleta está na parte da parte do navio. Estou atualizando nossos locatores agora. Ok, só me diga que ele vai nos levar ao nível do navio. E o que é que tá baixo? Nossa, o seu visor não mudou, cara. Como assim o visor mudou? O seu capacete? Sério? Sério? Nossa, o seu capacete era tipo um... Que estranho. Tá diferente, cara. Você vai ver no vídeo, mano. Ah, que eu botei pra lavar, né, velho? Porra. Não, mas é outro, caralho. Nossa, mano. Eu botei pra lavar, né? O outro, né? O outro foi o quarto do meu. O seu outro era tipo um visor só. Agora tá tipo um... Tá que nem o meu, assim. Só que vários, mano. Nossa, que brisa, hein? Parece uma persiana, tá ligado? Que coisa, hein? Será que foi na hora que você trocou a armadura na... Aquela vez lá? Bem provável, viu? Ai, que estranho. O Blaster lá no Lake, malandro. Vai quebrar mesmo aí o fliperama, velho? Vamos tirar um contra aqui. Tem que dar umas pancadas nessas máquinas aí pra dar tilt. Vamos tirar o negócio ali, assim. Comigo é só no tiro. Bora. Só no tiro. Aqui é o Brega Knight. Ó, tem um pevagem aqui, hein? Lá vem a gritaria agora. Caralho! Tá de perto, pô. Pode tirar, né? Não pega nem mim, não, velho. O problema não é nem isso aí. Cadê? Cadê o cachorrito? Tá lá embaixo. Deixa eu desculpar. Toma. Nossa, só uma, velho. Selvagem isso aí, hein? E a outra arma? Ah, tá. A gente não vai poder demorar muito ainda, né? O que? O bagulho é louco, hein, mano? Grande a parada aqui. Uhum. Eu nem vi como tá no inventário. Opa! Caraca! Tô descendo aí, tô descendo. Eita! Toma aí, selvagem! Olha o nele, velho. Nossa, meu. É, mano. Caramba, ele chegou a ficar meio lento, mano. Vou pegar um pedaço dele aqui. Ah, vai se fazer. As costas! Puta que pariu, mano. Rebeta esse cara aí, velho. Mano, tô com o pé na copa, velho. Bom, eu dei aqui já. Não hard, é? Que isso? Ah, eu peguei, tentei pegar esse bagulho aí, só pegou na minha frente. Cadê o... Tinha outra aqui, não tinha? Já peguei. Ah, é ali embaixo, ali, ó. É, puxar um, porque eu puxo o outro. Puta, o bagulho roscou. Ah, dei aqui. Mano, na boa. Ah, a gente ia pegar o tirolesa agora, né? É, lá embaixo, mano. Aqui, ó. Tirolesa. Ah, e você não tá vendo o seu... O seu... O seu personagem, pô? Tô vendo. Olha o capacete dele, é diferente, mano. Isso vai vir em handy. Tô vendo? Parece o capacete do Dead Space 1, mano. É, eu troquei de armadura, cara. Olha lá, ó. Eu vou... Vou colocar o tirolesa. Vou soltar o tirolesa aqui, mano. Vou soltar. Tirolesa. É, esse aqui é o topeira ali. Procura os... Os itens aqui ao redor. Depois a gente passa no bank e pega, mano. O seu é topeira, o meu é tirolesa. É, isso aí, mano. Tirolesa. Quem for jogar o Dead Space 3 aí, gente, pegar o tirolesa, tá patenteado já, hein. Vamos aí. Deixa o meu bagulho ali. Já pega o bagulho aí pra explodir, mano. Deixa eu pegar o membro dele aqui. Deixa eu pegar o membro dele aqui. E aparecer aqui vai tomar na... Na bocha. Ah, pô. Bora, 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 bora. Meu Deus. Caralho, já corrigiu. Nossa, mano. Que selvagem. Puta, porra. Esse cara que grita é zíquilo. Cadê esse jumento? Não, eu... Vai pra ela, porra. Pronto, pronto. Ixi. Aí, eu vim no outro. Mais, mais. É. Dá um gritão, mano. Esse grito assusta, velho. Eita, pô. Vai lá, velho. Acabou? Acabou. Imagina isso aqui no fone, velho. Caralho, que... Brelo danado aqui no campo. Dá merda, hein. Não deveria contar, não, moleque. Puta, ô. Bom, aqui eu vou dar uma... Deixa eu ver que eu posso melhorar na minha arma. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar uns itens, né, meu? Ah, não. Tuxei. Bom, o tiroleso tá trabalhando, então eu vou vir aqui rapidinho. Eu acho que não é agora, não, mano. Será que é rápido assim? Deixa eu ver aqui. Ele pegou uns bagulhos de tiroles de arma. Não, mas não apareceu, velho. Não, não apareceu. É... Deixa eu fazer um esquema aqui. Eu vou deixar alguma coisa no... No baú aqui, velho. Puta, você tem nenhum sangue, velho. Tô malzinho. Eu vou arrumar minha arma de plasma. Eu vou tornar aqui o fire rate, mano. Peraí, qual que é isso aqui? É fire rate? Falta um pouquinho. Queload. Acho que tem. Ó, fire rate. Vou aumentar o fire rate dela. Pronto. Deixa eu ver uma coisa. Upgrade, slot. Mano, eu não vou nem gastar nada aqui, velho. Não, suave. Só... Só meter o fire rate dela. Deixa eu só colocar uns... O tiroleso tá trabalhando, mano. Tá, eu fui buscar os itens aí. Falaram no Sanofigenia comprar, mano. Foi. Olha aqui, ó. Cabe lá. Elevador, pô. Ah, não. Elevador não. Ops. Vem. Ah, esse pequenininho. Olha esse. Pisco o pé essa porra aqui, mano. O que tá, porra? Não dá pra atirar enquanto você tá na frente, velho. Foda. Eu queria inventar pra brincar com o pé. Poxa que pisar com o pé. O que é foda, hein? Puta, que bosta. Eu bagulho todas as minhas costas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Puta, as minhas costas de novo. Caralho, para de rodar, filha da puta. Pronto. Caralho, mano. Eu, que porra, velho. Tô fazendo essa porra. Puta, eu tô doado, mano. Calma, calma. Caralho, algo está bloqueando o sistema de trânsito. O Adalop deve estar lá. Caralho, tem um barça pra apertar o bagulho? Obrigado, Buckle. Vou ver. Olha, deixa eu pegar os itens ali. Viado, velho. Opa, manda um reload, hein? Essa parte aqui não é nada ainda. Não. O que é isso? Opa. O bicho chato aqui é foda, mano. É chato, mano. Chato é aquilo ali, ó. Puta, mano. Solta, filha da puta. Correu. Suave aí? Eita, porra. Caralho, ó. Binguei ela aqui, mano. Oi? Nossa, velho. Nem vai dar com fita, né? Descendo. Não, subindo. Nossa, minha máscara está loucura, hein, mano. Oi? Minha máscara. Eu troquei mesmo no último vídeo. Deixa que eu faço os bagulhos e você controla aí, mano. Pera aí, velho. Você pega um sangue aqui, mano? Pera aí. É, pode pegar mesmo. O problema nem sou eu, mano. É você que tem que ter mais sangue, tá ligado? Porque eu não consigo sair ali também, hein? Ah, é verdade, é eu mesmo. Porque isso não adianta, não tem o que fazer. Vou pegar os itens primeiro. Só começa a vir a onda de inimigo quando você gruda naquele esquema ali. Sim. Competitor... Bom, eu preciso ter uma arma forte, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Calma aí, segura aí. Deixa eu ver se eu... Se eu trocar a arma, cara. Tirolês lá fez o trampo já, hein. Ai, o tirolês é o maior trampo, mano. Semicon... Ah, pera aí. Shotgun. Pera aí, velho. Pega a Shotgun, né? Deixa eu ver. Deixa eu te perguntar. Essa Basic Lightning Gun... É que a gente tá, não é? Qual? É. É aquela grandona. Que você queria trocar no começo. Tá, beleza. Eu vou arrumar minha dosa aqui, senão vai zoar, mano. É, arruma aí. Pra mim tá faltando um pouquinho só pra montar ela. Tá faltando um pouquinho de semicondutor. Tá, beleza. Deixa eu arrumar ela aqui. Dá um grau nela aqui, senão vai zoar. Ele tá com... Damage. Seria bom se desse pra passar ali nesses... Reloques, né? Se me passava um pouquinho de semicondutor, eu montava ela. Só que não. Deixa eu pegar mais sangue aqui. Só que não. Caramba, o bagulho tá ficando escasso já, hein? É, velho. Heavy Frame. Ah... Attachments. Não, pra que escope? Escope no A12, né? Não precisa, mano. Não, aqui não. Volta aí, rapidão. Calma aí, velho. Eu deixei a primeira arma de plasma já no talo, já aqui, mano. No talo não, né? Quase no talo. Deixa eu pegar sangue aqui, que o pobre vai comer aqui, mano. Fala nisso. É, pior que tem munição aqui. Tá, deixa eu ver. Beleza. Deixa eu ver. Bem-maria. Ei, Commander. Você lá? Se você perguntar sobre as crioboxas, esquece. Que isso? Audio log. Ah, tá super todo de lado, né? Montou aí a shotgun? Já tô aqui pro arregaço, já. Ah, então vamos lá. É, gente. Essa parte aqui é bem complicada, hein? Então pode vacilar, mano. Tá vindo já. É, deixa eu chegar perto não. Tem dois perto de mim, mano. Tô da puta. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ô, meu. Bom, aqui perto de mim, mano. Calma, calma. Ué. Pronto. Conseguiu? Tô terminando já. Pronto. 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 Ó, o vomitão aqui, ó. Ai, droga. Pegou em mim. Cadê? Você vai botar? Pelo da puta. Carro em mim. Nossa, que viado. Thanks, father. Nossa, que viado. Deixa bem lento. Você viu alguém que me adicionou aqui, mano? Agora. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Acho que agora já dá pra montar o shot, mano. Poxa, cadê o tirolês, mano? Ele foi dar um rolê, mano. Ele pegou os itens e foi dar um rolê, mano. Ué, não dá ainda, mano. Bora. Caralho. O que foi? Tem um bicho aqui, mano. Ué, sumiu. Eu ouvi barulho, mano. Subiu. Ué, sumiu pra ele. É Falcon? Você entendeu? Hum? Falcon. Um falco primeiro que tomou aqui agora. Apertou? Apertou? Apertou. Apertou. Ei, pessoal. Se você estiver descansado no ammo, não esqueça o seu module de Kinesis. Aqui. Eu encontrei essa gravidade quando eu estava ficando na Station Titan. Okay. Whoever sees this, listen up. You can use Kinesis to pull blades off dead ones and shoot it back at them. Watch. Watch. I stayed alive three hours using this trick. You see? É isso aí, só chute em volta deles. Isso aí eu tô sabendo já, pô. Que isso? Pera aí. Opa, agora dá pra montar. A shotgun. Pegou o bagulho aí? Uhum. Tava faltando um pouquinho de semicondutor. Deixa eu ver aí. Parece que vai levar. O cara é mó breu aqui, mano. Tirolesca, tirolesca. Nem voltou ainda, mano. Vai pra baixo. Vai lá. Tem que me arrombar. Nossa. Nossa. Ah, mal. Essa está regenerando. Como você vai matar? Perde tempo não, Daniel É verdade Ai, que saco, mano Puta que pariu, filma Ai, que arrombado, mano Tá zoado, mano? Tô, mano Ó um monte de cara aqui, ficou na minha frente e me travou Ah, agora fodeu É, não deu tempo, tá vendo? Futs... Eu nem vou dar voz, mas se eu tirei, eu vou embora Ah, porra Como você vai matá-lo? Eu não Ai, caralho Abra o tabule aí Que demora, meu Nossa, ele pulou de volta, pronto Pode vir, Daniel Vem, Daniel Tô indo Pera aí Por que que ele não entra, cara? Deixa eu montar minha shot aqui Puta da puta, hein, mano Acho que o tiroleto trabalhando ainda, hein Tá mesmo, cara Deixa eu ver uma coisa Tô falando que ele é foda, mano Tô falando que ele é foda, mano Pera aí Ah, é, a gente pegou uns sangues aqui, mano Pera aí Ah, eu vou entupir aqui, mano Se quiser que não tem muito, né Mas... É, pior que quando os caras morrem eles faltam um... Eles dropam sangue, né Pera aí O que ele ia спасar? Uh... iga... Por que ele se vaga? Sem tranças Tomate Que saco Oh filho da puta Você ta caindo no chão Eita pô Arrombado ta caindo no chão e... Tá me zoando Caralho velho O bicho ta vindo aqui mano Que arrombado Sim É isso Escarverte Um Reduzido Escarverte 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 . Mano, ele é só uma grida, velho. Ele errou, hein. Pera aí. Vem, vem, vem. Não acredito! Não deu, mano. Olha o outro cara aqui, tem 3, mano. Vem, vem. Oxi. Ok. Nossa, que bosta. Tem 3, cara. 3 daquele bicho lá fora. Deus, eu odeio essas coisas. Sem sangue. Tiro, eu destaquei já de novo. Eu vou botar ele pra trabalhar já. Aqui não, né? Aqui é suave. Trouxe vocês, ó. Quando a gente descer, a gente insere esse vídeo. Deixa eu dar uma coisa. Se eu cheguei, eu vou deixar você saber. Isaac, fora. Ué? Só tem isso de item, mano? Caraca. Bom, deixa eu pausar aqui. Bom, é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei e adicionando o vídeo aos favoritos, beleza? Manda um salve aí, Daniel, pra encerrar esse vídeo. Valeu, galera. Um forte abraço. Like no vídeo. É nóis que voar. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou.